Mudanças impactantes na base do mapa de Summoner's Rift, atualização visual do Touro e skins novas a caminho com direito a cadeirada. Isso e mais um pouquinho no Giro do LoL de hoje. Ah, que saudade de vocês! Depois de um jejum de tantos vídeos, o Giro do LoL está aqui na sexta-feira. E depois no finalzinho eu explico porque faltou tanto vídeo essa semana pra vocês. Agora vamos focar nas notícias. No PBE, a Riot adicionou uma mudança no mínimo curiosa às bases. Agora existem dois portais entre as paredes da base entre top e mid e mid e bot. Esses portais servem pra melhor proteção da base e movimentação. Porém, os da sua base só podem ser atravessados por você e seus aliados. Pra inimigos, esses portais vão funcionar como as mesmas paredes que haviam antes. Eles não podem atravessar ou te ver, a não ser que atravessem com alguma habilidade de salto, flash e também podem colocar sentinela pelo outro lado, como sempre. Eu achei o balanço interessante e junto com a mudança do tempo do barão que foi diminuída, possibilita que você consiga lutar mais pelo jogo. Olha, porque o time inimigo com buff de dragão e barão pra aumentar o poder das tropas tá bem complicado atualmente. Além dessas mudanças nas bases, nós tivemos mudanças também no número de skins que existem no jogo, porque foram adicionadas novas no PBE. E nessa onda de várias skins fodas sendo lançadas, mais duas entram pra essa lista. El Tigre Brown e Dauntless Arry. Lembrando que a do Brown é must buy se você joga no server BR. O quê? Não vai comprar? Cês tão louco, né? As skins são muito bonitas e ainda não se sabe o preço delas. Por falar em skins, as ainda não disponíveis skins da Friaca já receberam Splash Arts muito bonitas, eu devo dizer. Eu vou deixar o link do post na Pawnage com as Splash Arts completas, pra vocês que igual a mim, adoram colocar as Splash Arts de novas skins como papel de parede da área de trabalho. Então entrem lá embaixo em todas. E por último, mas não menos berrante, digo importante, nosso querido Alistouro está de cara nova no PBE. Mais uma atualização visual que chega e a gente vai comendo esses aperitivos até o prato principal de remakes tão esperados chegar. Eu fiquei no meio termo em relação à atualização do Touro e eu queria saber a opinião dos senhores, o que vocês acharam? Ficou bom? Ficou mais ou menos? Não ficou bom? Digam o que vocês acharam nos comentários. Então galera, é isso. O Giro do LoL fica por aqui. E só pra explicar por que tanta falta de vídeo assim, eu não tive muito tempo durante esses últimos dias, eu fiquei bastante ocupado. Tem coisa muito boa acontecendo na minha vida atualmente que eu não posso falar exatamente o que é, mas eu tô bastante feliz e isso tem ocupado um pouco do meu tempo. Então eu sinto muito por não ter conseguido ser tão respeitoso com vocês e postar mais vídeos durante a semana, mas eu vou tentar compensar, tá bom? Não esqueçam de curtir os links das páginas que são parceiras do canal. Não esqueçam de curtir e divulgar principalmente o vídeo porque ajuda demais. Um grande abraço de Voliurso pra todo mundo. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!